Mãe de Isis Valverde desabafa sobre queda de cabelo durante quimioterapia e conta a decisão difícil. Tenho fobia de hospital. Rosalba Nable enfrenta um câncer de mama e fez sua primeira sessão do tratamento há 10 dias. Rosalba Nable, mãe da atriz Isis Valverde. Rosalba Nable fez um desabafo em seu perfil nas redes sociais neste domingo 7 sobre a queda de cabelo durante o processo de quimioterapia. Ela enfrenta um câncer de mama e contou aos seguidores que decidiu não realizar um procedimento que poderia reduzir a perda dos fios. Um esclarecimento para vocês acerca da queda de cabelo causada pela quimioterapia. Meu plano de saúde é o Unimed e lá oferecem o Cold Cap ou o resfriamento do couro cabeludo. Que é uma técnica cientificamente comprovada que reduz a queda de cabelo causada pela quimioterapia e tem sido usada com sucesso por muitos anos e milhares de pacientes em todo o mundo. Preservando em até 60% os cabelos. No regime meu, conforme a orientação médica, funciona na minoria dos casos. Fui orientada de que valeria a pena tentar, mas não fui adiante. Eu teria de ficar com a touca de gelo por meia hora antes da quimioterapia e por uma hora e meia depois, disse Rosalba. Na postagem Curtida por Isis e mais de 700 pessoas A mãe da artista explicou o motivo de não querer realizar o tratamento no couro cabeludo. E optei por não estender ali minha uma hora e meia de quimioterapia. Antes é colocado um soro com medicação para os efeitos colaterais e depois um soro para lavar as veias. Portanto, acabo ficando por 3 horas. Seriam mais 3 horas para manter 60% dos fios e sem garantia disso. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.